Os segredos para viver uma vida de sucesso. Você já se perguntou como algumas pessoas são capazes de obter muito sucesso em seu campo, enquanto outras trabalham duro, mas conseguem muito pouco. A verdade não tão secreta é que os indivíduos que aparecem de maneira regular e consistente são geralmente aqueles que realizam algo que vale a pena na vida. A vida o distrai, interrompe você. Uma grande parte do sucesso vem de colocar a quantidade certa de tempo em uma base diária. Isso vem de acompanhar a rotina diária. A verdade é que a inspiração e o sucesso vêm do ponto de partida. Sorte e sucesso acontecem quando o trabalho árduo e esforço consistente encontram oportunidades. Goste ou não, a consistência é essencial, se você quiser fazer qualquer mudança significativa em sua vida. Acordar todos os dias e se esforçar para fazer o melhor sem se apegar ao resultado é uma habilidade indispensável, uma que você poderia usar para atingir seus objetivos e viver sua vida com propósito. A parte árdua é permanecer focado em seus objetivos e sonhos, especialmente quando não há recompensas de curto prazo. É fácil se distrair com a vida. Como a maioria de nós, você deixa de trabalhar em seus objetivos e sonhos nos dias, em que não opta por se concentrar em distrações e em dolores. Uma das distinções fundamentais entre pessoas bem-sucedidas e pessoas mal-sucedidas é que os indivíduos bem-sucedidos chegam e tentam, mesmo quando preferem se concentrar em tarefas fáceis e sem sentido para estar ocupados na vida. Dizem que a prática o torna perfeito, mas a prática simplesmente o torna um praticante. Em vez disso, é a prática perfeita que o torna perfeito. A perfeição na prática depende de três elementos principais. Primeiro, você tem que praticar por um longo período de tempo. Segundo, sua prática não deve ser interrompida. Você deve fazê-la regularmente. E terceiro, você deve fazer sua prática com amor e respeito. Em seguida, falarei de cinco maneiras de ajudá-lo a alcançar seus objetivos e sonhos por meio de prática consistente. 1. Deixe seus porquês claros. Conheça sua visão. Ter um motivo convincente para fazer algo ajudará a continuar. 2. Escolha um projeto por vez. Não execute várias tarefas ao mesmo tempo. Escolha uma coisa, concentre-se nela, e alcance os resultados desejados antes de avançar para algo novo. 3. Programe suas prioridades. Planeje suas atividades por prioridade e cumpras. Conforme você elimina os itens de sua lista, sua determinação ficará mais forte e o motivará a continuar avançando. 4. Ignorar a voz. Ignore a voz que lhe diz, para pular as coisas que são importantes. Este é provavelmente o mais difícil, mas à medida que você fizer mais disso, ficará mais fácil. 5. Aceite seus deslizes. Tudo bem se você perder alguma coisa, não se culpe muito. Avance de forma consistente e volte aos trilhos, mudando seu foco para a próxima tarefa. A consistência exige respeito e honra de sua parte. Exige que você se comprometa com um esforço sustentado de ação a longo prazo. Isso significa essencialmente que você mantém sua promessa a si mesmo, e aos outros de que irá cumprir, o que se propôs a fazer de forma consistente ao longo de um período de tempo, até o momento em que seus objetivos sejam alcançados. Como tal, consistência tem tudo a ver com sua capacidade de ser confiável, e responsável por todas as suas escolhas, decisões e ações. Consistência significa construir hábitos e rituais pequenos e fortalecedores dos quais você participa todos os dias, que o mantém focado em suas prioridades e objetivos mais elevados. Portanto, tudo se resume à sua capacidade de se responsabilizar pelas escolhas diárias que você faz, sem desculpas e sem reclamações. Você, e somente você, é responsável pelo que faz, e pelo que deixa de fazer. Toda responsabilidade está exclusivamente em suas mãos. Consistência significa focar no momento presente, ao mesmo tempo em que mantém uma visão de longo prazo do futuro, que o ajuda a medir seus resultados, e o impacto de suas ações diárias. Com este feedback regular em suas mãos, você é mais capaz de aprender com suas falhas e erros para ajudá-lo a alterar efetivamente seu curso de ação quando necessário. E a melhor parte, é que quanto mais você permanecer consistente, melhor será ver o quão longe você chegou. Se você já esteve em uma situação, em que não viu uma mudança perceptível na direção que desejava, é porque não foi consistente por tempo suficiente ou, porque está sempre indo na direção errada. Certifique-se de estar seguindo o curso certo, e de mantê-lo. A partir daí, seu sucesso virá, desde que você nunca desista. Se você tomar medidas consistentes, para atingir seus objetivos todos os dias, onde você se vê daqui a três meses. Para o ajudar, falarei em seguida de seis maneiras de desenvolver hábitos mais consistentes. 1. Use um ritual matinal. Esta é talvez a dica mais poderosa, que encontrei até agora nesta área. Simplesmente estabeleça uma rotina pela manhã, para fazer assim que acordar, isso funciona muito bem, porque o que você faz no início do dia geralmente define o contexto para o resto do dia. Como humanos, temos uma forte tendência de querer ser consistentes, com o que fizemos antes. Essa é uma grande razão pela qual, um mau começo geralmente leva a um dia ruim, e um bom começo geralmente leva a um dia bom. 2. Faça coisas, mesmo que não tenha vontade. Sua voz e sentimentos interiores podem ser desconsiderados, se quiser. Lembre-se de que você pode fazer, o que quiser de qualquer maneira. 3. Não se machuque. Tudo o que você faz ao longo do dia envia sinais de volta para você mesmo sobre o tipo de pessoa, que você faça a coisa certa, como ser eficaz, gentil ou ir à academia para se sentir bem. Se ficar preguiçoso, negativo ou simplesmente maldoso, tenderá a se sentir pior depois de um tempo. Você não foge, não há como escapar de si mesmo, e sempre há um preço a pagar. Use esses pontos como motivadores poderosos, para se tornar uma pessoa melhor. 4. Concentre-se e assuma responsabilidade pelo processo, não pelos resultados potenciais. Se você se concentrar no processo, ficará muito mais relaxado e propenso a continuar, do que se ficasse cego para os resultados potenciais, que nunca chegam tão rapidamente quanto você deseja. 5. Encontre e faça o que você ama, ou gosta de fazer. É sempre mais fácil seguir o programa, se você ama, ou pelo menos gosta, do que faz todas as semanas. Então, experimente e encontre o que melhor se adapta a você. 6. Mantenha-se responsável, com ajuda, todos nós estagnamos. É frustrante, mas também uma parte normal da vida. A chave para ultrapassar limites, seja mental, físico ou financeiro, é responsabilizar-se. Agora, isso não significa, se responsabilizar por fazer tudo, mas se responsabilizar por obter ajuda. Independentemente da forma que a ajuda suma, faça com que seja uma prioridade e recebê-la este ano. Você ficará surpreso com o quão mais longe e mais rápido, uma pequena ajuda pode levá-lo enquanto você luta, para se manter consistente e realizar seus sonhos. Espero que este vídeo, e as dicas contidas nele, o possam ajudar a ter muito sucesso na sua vida. Estarei aqui para comemorar junto com você. Gratidão, Namastê.